Macba, a meca do skate, o sonho de todo skatista, seja profissional ou amador, um local lendário. Mas hoje o assunto não é especificamente um museu, e sim uma borda que foi dominada pelos brasileiros. Pouco tempo atrás ninguém cogitava mandar manobra nessa borda, ela era usada mais como gap por alguns skatistas. E ela também era usada como banco pela galera que vai lá no Macba só pra curtir. Mas em 2017, um brasileiro com um pop absurdo desbloqueou essa borda. Recentemente o Bastian Salabanzi apelidou essa borda de borda do Thiago Lemos. A origem desse apelido remonta a 2017, quando o Thiago Lemos mandou um switch backside ter slide, e essa manobra lhe rendeu o título de melhor manobra do ano. O próprio Bastian fala um pouco sobre esse feito do Thiago. Apesar dessa borda ter recebido o nome do Thiago, o primeiro a desbloquear ela foi o Alex Lequinho. Em 2015, com esse Nolly Nose Slide absurdo, que parece até montagem. O Thiago até fala sobre ter se inspirado no Lequinho pra mandar o switch ter slide de back. É, nem tinha pensado em nada, tá ligado? Na real eu tava lá no Macba, sentado, com os camaradas ali de boa. E aí tava olhando pra aquela borda, tá ligado? Sabia que o Lequinho tinha dado Nolly Nose de front, né? Então daí eu fiquei olhando e falei, mano, acho que é possível dar um switch stage back ali, tá ligado? Daí, só que eu queria correr ela inteira. E aí, daí eu fiquei nessa brisa ali, sentado, mano. Fiquei uma cara olhando. Daí eu peguei, levantei do nada e falei, mano, acho que eu consigo dar um switch stage back ali. Acha não. Ele mandou na base. Só o Thiago mesmo pra mandar essa manobra. Apesar do Lequinho ter sido o primeiro, o Thiago que deu um hype pra essa borda. O mais interessante é que até agora, pelo que eu vi, só brasileiros mandaram manobra nela. Eu já vi uns caras usando rampa. Isso comprova a altura da borda, que com certeza é mais de um metro. Mas do chão mesmo, só Alex Lequinho, Thiago Lemos, Nick Dias mandando um noseslide. E o Gabriel Fortunato tentando um backside crooked. No game contra o próprio Thiago Lemos. Obviamente, foi o Thiago que chamou a manobra. Uma pena ele não ter acertado. Só brasileiro dominando esse muro. Quem será o próximo?